Agora, lembra que eu falei de segunda, terça, quarta, né? Que a Clínica Harmoniza Brasil vai te premiar com um voucher de 500 reais. É pra você fazer qualquer procedimento. Para participar é muito fácil, basta mandar a mensagem para este celular aqui, 998788106, com a frase Harmoniza Eu. Eles irão te enviar um link, você vai preencher esse link, intuitivo, fácil, 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 e vai sortear hoje. Hoje não, agora! Vamos saber quem vai ganhar esse voucher de 500 reais da Clínica Harmoniza Brasil. Valendo! Ana Carolina Lima Maciel. Ana Carolina Lima Maciel, lá do Jardim Progresso, acaba de ganhar 500 reais da Clínica Harmoniza Brasil. Daqui a pouco o pessoal aqui da produção vai entrar em contato contigo, viu? Ana, parabéns, quinhentinha. Depois você manda uma foto pra gente pra saber como é que ficou esse procedimento, tá certo?